Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, entramos direto no tema. E hoje nós temos um tema que nós chamamos de inimigos da fé. Inimigos da fé. A fé, ou a fé doutrinal, tem inimigos. A fé prática também tem inimigos. Temos o dom da fé, mas está aí também a fé confiança. Quando a fé tem que confiar. E aí é que aparecem uns inimigos. E quando a fé posta a prova. Quando o que tu confessa não se vê. E as lutas começam. Então vamos falar um pouquinho disso. Porque a família da fé passa por diferentes etapas. Há etapas de um gozo tremendo. Bom, como qualquer família, não é? E assim a família da fé passa por muitas etapas. E sempre tem sido assim. E ainda no Velho Testamento, Davi teve suas glórias e teve suas baixas. Mas seguia sendo o mesmo Davi com o mesmo Deus. E os profetas tiveram... Havia profetas desses que quando profetizavam, se entusiasmavam tanto, que matavam até os falsos profetas. Houve um que matou 450 profetas falsos. E depois uma mulher o ameaçou e ele não sabia nem onde correr e se esconder. Assim que a fé tem diferentes manifestações. E é necessário. Necessário ser provados no que dizemos. Quando tu confessas algo, seja ministerial, seja pessoal. E tu te fazes desse ideal que Deus está colocando em tua vida. Então, depois que tu confessas, aí vem a crítica. Começam a te julgar. Então, de repente, tu és atacado. Até teus irmãos mesmos te entendem mal a família. Dizem. Não, tu estás mal. Isso não é assim. Você exagerou aqui e ali. Mas isso é bom. Porque assim tu te julgas. E dizes, olha, peraí, o que eu estou fazendo? Será de verdade ou não? Deus permite. Tudo isso. E quando tu confessas a palavra, o que tu confessas, que seja a palavra, não qualquer vontade. Quando tu confessas a palavra, isso leva audiência nos lugares celestiais. Isso tem uma audiência. Os anjos escutam. Por isso é que, quando fala dos anjos, eles dizem que os anjos escutam as petições. E então esses anjos, conforme a tua experiência, eles olham. Peraí, está confessando isso, mas não lhe convém agora. Se eu der isso agora, ele perderá. Quando deve ser que deverei responder-lhe, vamos sacar-lhe medida naquilo que está confessando. E de repente, você passa por etapas que não sente nada, não se vê nada, não sente nem um vento. E aí... Aí a mente começa a pensar, pensar, pensar... O exercício da mente. E todos nós... Somos passados por esse tipo de fogo. Eu estou há anos que... Bom, vem momentos maravilhosos. Mas vem momentos difíceis, onde não vejo nada. Onde não se sente nada. Onde... Tu começas a perguntar... Será que eu falhei em algo? Será que algo está mal? Ou... E tem sido os melhores momentos para a minha vida, porque é aí... Onde os sentidos são exercitados. E se fortalecem as estacas espirituais de tua vida. Então... Logo... Que tu és provado... Quando venham outras provas, tu estás tranquilinho. E os demais dizem... Peraí... E... A você nada move. É que você já passou, já foi provado. Por isso é que venham as provas. Exatamente... Para que quando venham situações na tua vida, te encontre fortalecido. O primeiro que nós temos que ver é... Que a doutrina será aprovada. Vamos ver Romanos 9,30... Para vermos a parte doutrinal. O pior inimigo da fé é... A lei e as obras. E aqui... Paulo registra... Como Israel nadou, nadou e morreram, os judeus, morreram afogados na praia. Depois que lutaram tanto e Deus abriu-lhes o mar vermelho, promessas, Deus se manifestou a eles, olha só onde fracassaram. Romanos, capítulo 9, verso 30. Que, pois, diremos... Que os gentios, que não iam após a justiça, alcançaram a justiça, quer dizer, a justiça que é por fé. Mas Israel, que ia após uma lei de justiça, não a alcançou. Por quê? Porque iam após ela, não por fé, senão como por obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Antes da cruz, tens que ter isso bem claro. Porque isto é o que ninguém teve claro por dois mil anos. Que antes da cruz era por lei. Conduta, prática religiosa, cerimônias, aparência física de piedade. Israel confiou nisso. E então, agora, a justiça não é pela lei, é por fé. E se a palavra não for acompanhada de fé, o que tu crees e o que tu pensas, não está com o ingrediente fé, então não se dá lugar à tua petição, porque estás tendo por pouco o câmbio de pacto. O pacto cambiou. Até nesta sociedade, tu estás submetido a pactos. Então, o pacto é assim, e Deus espera que tu honres isto. Então, quanto à doutrina, estou falando da doutrina, tu tens que ter cuidado com a doutrina. Nós encontramos um montão de legalismos em nossas vidas. Aqui, todavia, há um montão de legalistas que às vezes a gente nem se dá conta. E toma uma provinha, e aí pá, se manifesta. E estava ainda aí nele esta lei. Não está vendo que isso vem no nosso sistema? Já nós, fomos danificados por Moisés. Toda a sociedade foi danificada por Moisés. Graça, tu vens escutar agora. Havia que esperar dez ou trinta anos. Tardará anos em que as crianças nasçam ouvindo graça. Como tuas crianças estão agora, que eles ouvem por aí um aleluia e dizem Isso não se diz assim. Um menininho assim diz, Isso não se diz assim, não. Por quê? Porque são teus filhos. Mas os demais ouvem um aleluia e dizem Ah, olha, estão louvando a Deus. Mas todos nós, ainda que não tenhas ido à igreja, Moisés tem sido teu patrão aqui. Tem sido teu patrão. Porque todos temos sido contaminados por Moisés. Todos temos sido desviados. Diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Moisés cegou o entendimento. Já estamos acostumados a isso. Por isso é que Deus te traz a palestras como essa para ir te limpando do velho fermento. E pouco a pouco, tu vais descobrindo como tu és mais flexível. Você já se deu conta que és mais flexível porque a graça vai te limpando de todas essas contaminações que a religião te meteu. Houve um câmbio, uma mudança de pacto. As coisas mudam. A pessoa se acostuma a uma coisa e de repente muda e não te dás conta. Isso aconteceu com Paulo. Por que ele não teve êxito? Porque Paulo entrou quando o pacto já havia mudado e ninguém sabia. Não havia televisão, não havia rádio, não havia jornal. Só uns tantos sabiam. Então Paulo começou a dizer Agora é por fé, agora é por fé. E os próprios apóstolos disseram Ih, está maluco. Os próprios apóstolos, porque os apóstolos não foram arrebatados ao paraíso. Foi Paulo somente quem foi arrebatado. Por isso, quando veio, Deus disse a Ananias Olha, este sim que vai sofrer por causa de meu nome. Por isso que ele disse Que aquilo que faltou a Cristo por sofrer pela igreja Cabia a Paulo. Porque ele começou a falar e ninguém entendia. Ele? Você não vê que todavia permeava nas mentes a mentalidade mosaica? Que é o mesmo trabalho que eu estou passando agora. Por que eu tenho perseguição com todos esses pastores? Porque eles me ouvem e dizem Olha, esse cara louco por aí ensinando que É porque esse espírito Ou mataram Paulo e esse espírito Seguiu por dois mil anos ainda. E olha, parece que era por fé. Essas igrejas você as vê E parece que são genuínas Mas quando você as põe No evangelho da incircuncisão Não passam na prova. Aí mesmo se enforca Um batismo em água O que é? Batizar alguém Isso é lei Lavamento de Moisés Um jejum Jejuando Fica sem comer Castigando teu corpo O que é isso? Isso é obra Sacrifício São obras? Duro trato no corpo São obras? Mas isso é normal em qualquer igreja hoje. Então Os inimigos da fé doutrinal Tu tens que tratar com eles Até que te limpes É um processo de anos Limpar tua cabecinha Um processo doloroso Veja o que diz Gálatas capítulo 3 Siga adiante Passe 1ª e 2ª aos Coríntios E logo virá Gálatas Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 23 Olha que revelação Mas antes Antes que viesse a fé O que? Não havia chegado ainda? No Velho Testamento Davi teve fé Moisés teve fé Para abrir o mar vermelho Com a vara Mas isso era fé De atitude Fé de que sabiam Que Deus existia E que Deus Obraria a favor deles Mas aí não está falando De fé de mover montanhas Estou falando Da fé de doutrina Então aqui diz Que antes Que viesse a fé Estávamos presos Confinados E encerrados Você foi Confinado E encerrado Para algo melhor Do que a lei Veja o que diz Antes que viesse a fé Estávamos confinados Sob a lei Encerrados Para aquela fé Que seria revelada Seria revelada Sabe quando se revelou? Quando Cristo me chamou Ao paraíso E me disse tal E isso ainda Estava escondido Quer dizer que tu e eu Temos que suportar Um montão de débeis Na fé Que vão continuar Julgando-nos Familiares Aquele que você menos espera Eles vão pensar Que você vai estar mal Que você está mal Aquele que você menos espera De repente saiu E saiu E foi contra você Ficou contra você Bom Paulo disse Tenho lutas Com os de fora E com os de dentro Eles pensam Que eu estou mal O herege Paulo Aí vem Aquele que alvoroça A cidade Porque nós Somos alvoroçadores De cidades Não vê que as pessoas Estão tranquilas Com suas missas E os batistas Lá batizando Com seu aleluia Suas coisinhas E está tudo bem Se unem Em uma emissora De rádio Convita A doze igrejas Da cidade Esse depois Você depois Meia hora Quinze minutos E todos falam o mesmo Aleluia Glória a Deus E dão bronca E passam toda a vida De bronca em bronca E as pessoas Que escutam esses programas De segunda a sexta Ouvindo todo tipo De bronca Ou inventos Que os doze Fazem Até que nós chegamos E nos metemos Aí nessa emissora Ih, olha Tem um por aí Que porque nós Trazemos problema Alvoroçamos Alvoroçamos A cidade Logo em seguida Um diz Se eu tivesse A fé de sanção De Davi De Moisés É que eles não tinham Essa fé Não estava revelada Se eu tivesse A fé de Maria Maria não tinha fé Isso não estava revelado Isso veio Depois que ele Ressuscitou O único Que teve essa fé Que tu e eu Temos hoje Foi Paulo E o mataram Os próprios Que estavam Chamados A servir a Deus É que nossa fé É diferente A fé Que seria revelada Chama as coisas Que não são Como se fossem É bem demandante Confinados E encerrados Você foi guardado Para algo melhor Graças a Deus Que te abriram A prisão Quantos aqui Saíram da prisão Há um montão De presos aí Evangélicos Religiosos Por aí Que estão presos ainda Eles não conhecem Não entendem Este mistério Maravilhoso A prisão Se abriu E continuaram Presos Estão tão Acostumados A estar presos Que não saem Isso passou Como um cachorrinho Que eu tinha Porque Onde moramos Quando Nós chegamos A Miami Não tinha portão E então Tínhamos Que pegar o cachorrinho E confiná-lo A uma tela metálica Que pusemos assim E o cachorro Estava aí E ele só corria aí E um dia Nós tiramos Essa tela metálica E ele não saia daí Podendo Sair para um pátio Grandíssimo Ele se mantinha Só ali Se acostumou Se acostumou Eles aconteceram Como aquela senhora Que Antes Havia uns fornos Bem pequenos Então Quando você Comprava Uma peça De presunto Bem grande Assim Então Tinha que Cortar as pontas Para que Coubesse No forninho Então A filha Via que ela cortava Então Foram fabricados Uns fornos Maiores Ela se casou E um dia Foi visitar a filha E viu que a filha Estava cortando muito As pontas Do presunto E Por que você está cortando tanto? Não Então eu te vi Fazendo isso aí Claro Mas é porque Não cabia no meu forno Mas no teu Cabe Nós somos gente assim De costumes Ah Eu fui ensinado assim E aí Segue fazendo assim Gálatas 5 Gálatas 5 Aí mesmo 5 7 Vós Corrês Bem Quem Vos Estorvou Para não Obedecerem A verdade Essa é a igreja De Gálatas Que Paulo a Educou E chegaram aí Os apóstolos E os apóstolos Estavam antes Da cruz Então enganaram Esta igreja Completamente E Paulo Teve que dizer Olha Vocês estavam Correndo bem O que aconteceu Com vocês? Neck chegou Aqui para visitar O reverendo tal Chegou a religião A fé Doutrinal Tem inimigos Por isso Nós Aqui Sempre que te ensinamos Abrimos a bíblia Para ver Se agarramos A tua mente Na televisão Eu pus E liguei E vi um programa Evangélico Um evangelista Da Austrália E eu Sofri Meia hora Olhando Como esse homem Brincava Com as pessoas Então Ele dizia Olha Passe a frente Que você Olha Você aí Senhora Venha cá Então de repente Ele fazia E a pessoa Caía Ainda que estava Com os olhos Abertos Aí no chão E seguia Esteve aí Olha Eu imagino Que se continuou Porque eu me cansei Minha pergunta era Depois que se levantem E daí Porque Suas mentes Não é educada Se acostumam A milagres Milagrezinho Milagrezinho Receba Receba Deus tem um milagre Para você E as pessoas assim Uh Buscando milagre Mas Não Os educavam E ficavam Iguais Estão assim Anos indo à igreja E anos E voltam Outro domingo E retornam Assim estão Todas as igrejas Em Miami Que tu vais E é um sermão Bem bonito É bonito Mas Não te forma Não te forma Essa é a parte Doutrinal Agora Há um inimigo da fé Que esse É bem mal Teus olhos O que tu vês O que vês Modifica Teu estado de ânimo Os olhos Por isso Paulo disse Lá em Vamos buscar Segundo aos Coríntios 4 417 Segundo a carta A carta aos Coríntios Volte de Gálatas Onde estavas Verso 17 Veja como diz Porque Esta leve tribulação Momentânea Produz em nós Um cada vez mais excelente Eterno peso de glória Não olhando nós Não olhando nós As coisas que se veem Se não As que não se veem Pois As coisas que se veem São temporais São temporárias Mas as que não se veem São eternas As vezes É um problema Para ti Que tu vejas As vezes Vês Demasiado E o que vês Não te ajuda Em nada Porque Porque o que tu vês Muda Teu sentir O que está escrito Não muda Mas o que se vê E se não és maduro Na fé O que vês Te está afetando O que vês Modifica Teu estado de ânimo E de repente O que crês Por causa Do que vês Modificas Tua confissão Câmbia Tua confissão Ao mudar Tua confissão Os anjos Vêm Que um dia Tu dizes Uma coisa E outro dia Dizes outra E outro dia Dizes outra E um dia Estavas reinando Em vida E abençoado E agora Pelo que se vê Pela circunstância De repente Tua confissão Mudou As vezes As coisas São as que Debilitam O que tu Tens confessado Visto Está escrito E tem escrito De repente Isso que tu Confessa Começa Começa A cair Por causa Do que vês Porque teus olhos Mudam Teu sentir O que entra Pela vista Câmbia O sentir Do que está escrito E por isso É que A fé É provada Uma vez Paulo Ia num navio Em direção A Roma E o anjo Apareceu A ele E lhe disse Olha Paulo Nenhuma vida Vai perecer Mas O navio Se perdeu A roupa Se perdeu As posses Se perderam Os alimentos Foram Para o fundo Do mar Tubarões Comeram O alívio Era Você vai Continuar Vivinho Imagina Que Paulo Dissesse Olha anjo Imagina Por que você Fala agora E não falou Antes E então Resolvia E salvava O barco Pois Não quis Salvar O barco As vezes A pessoa Pergunta Olha Por que o anjo Vem falando Ou seja Que ele estava Vendo Disso aí E permitiu Que se passasse Isso E depois Que se perdeu Tudo Veio me falar Paulo Olha Um alívio Ninguém vai morrer Diz Que foi O anjo Do senhor Ao qual Eu sirvo Me disse Ninguém vai morrer Mas Imagina Pega você No momento dado É Por que agora Vem me dizer Que ninguém vai morrer Salva-me O navio Os alimentos E a roupa E tudo que eu tinha aí Eu não sei Por que os anjos Operam assim É como tu As vezes Diz Rapaz O anjo Teve comigo Me roubaram Minha casa Toda Mas não me fizeram Nada E o anjo Estava contigo E por que não Evitou Que o ladrão Viesse Isso acontece Isso acontece Tem coisas Que a pessoa não entende Por que elas acontecem Então Nós começamos A nos perguntar E especular E quando começamos A perguntar E especular De repente O que O que crês Começa A ser debilitado Sabe como é que Paulo chama isso? Um débil Na fé O débil Na fé Um débil Em uma fé Bem grande Não uma fé débil Porque não há fé débil A fé é boa É a pessoa Que é débil Na fé A fé tem Toda a provisão Para resolver Mas se tu estás Num estado De Debilidade emocional Então Deus Não tem negócio Contigo Deixa que se revolte Aí Se manifeste Todo tipo de carne E depois trataremos Com essa pessoa Aí Hebreus Capítulo 4 Verso 2 Louva agora Louva-se Se pode Assim Alguém disse Numa igreja Que parece que Enquanto o pregador Falava Ele estava Era batendo Em dois ou três E alguém se levantou E disse Louva agora Que eu quero ver Confessa agora Diz verso 2 Porque também a nós Nos foi anunciada Boa nova Como a eles Mas Ouvir a palavra Não lhes Serviu Por não ir Acompanhada de fé Nos que a ouviram Olha Ambos povos Receberam um anúncio Mas A eles Não lhes aproveitou Mas a este sim Aproveitou Por quê? Porque não ir Acompanhada de fé E fé É a certeza Do que se espera Sabe que A fé se manifesta Em diferentes formas Conforme teu crescimento E isso é bem pessoal Como tu vês as coisas Por exemplo Tem gente que diz Bom Eu confio Que o senhor É meu sanador Eu vou Morrer É que eu morra Mas eu não vou estar Com tanto cuidado E tanta vitamina E tanta coisa E tanto cuidado E isto aqui E isto ali E cuida-te aqui E cuida-te ali Eu tinha um amigo Que se cuidava Esse homem rapaz Que era todo Um corta unha E todo aí Era extremo É claro Tem que se cuidar Mas esse era extremista E saia Fomos viajar Pela companhia Numa companhia de seguros Onde eu trabalhei Durante muitos anos atrás Então Ainda Olha Eu disse Ainda que seja Relaxa Nessa viagem Relaxa Um dia Vou encontrar um morto Sabe Aquele que se cuidava mais Por isso tem gente Que você vê Que são meio descuidados E duram mais São loucos por aí Tem gente que morre De qualquer coisa Tem gente Que está se cuidando Tanto E de repente Se estraga Se dana todo Se estraga todo Te digo Os temores É que os temores E os cuidados Às vezes Te sacam de fé Não é que não te cuides Tem que se cuidar E olhar Certos alimentos Não convém Isso Tal Está bem Mas não o extremo Onde Hello Imagina Não foi acompanhada De fé Ouviram a palavra Olha Aqui nessa noite Tem gente escutando Então há outros Que Aquilo que escutam Acompanham De fé Eu digo Que isto é assim Eu digo Eu recebo Que isso me vai bem Mas há outros Que dizem Hum E começam Isso eu chamo De mentes Laboratório Estão aí São laboratórios Andantes Aí mesmo Capítulo 6 Verso 12 O que diz A fim de que Não vos Torneis Pereguiçosos Senão imitadores Daqueles que Pela fé E paciência Herdam As promessas Fé E paciência Paciência Para esperar Terminamos Com Romanos 4 Verso 19 Romanos Capítulo 4 Verso 19 Sempre Sempre me chamou Atenção Esse verso De Nosso Bisavô Abraão Para aquele tempo Ele era chamado De o pai Da fé Capítulo 4 Verso 19 Diz E não Se debilitou Na fé Ao considerar Seu corpo Que estava Que já estava Como morto Sendo Quase De Cem Anos Sendo de quase Cem anos Ou a Esterilidade Da matriz De Sara Também não Duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Senão que Se fortaleceu Em fé Dando Glória A Deus Quando Tu Consideras Teu corpo Se Debilita Tua Confissão Hade Dando Tua Hade